Flor Flor Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu anel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colívio Te esperando aqui E vou pra te beijar Ah, eu sou o seu colívio Meu coração é regador de flor Te reclamo, amor Você vai me amar Ah, teu coração é regador de amor Te reclamo, amor Você vai me amar Ah, flor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Flor Mais uma vez Oh, oh Oh, oh Oh, oh Flor Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu anel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu colívio Te esperando aqui Flor pra te beijar Ah, vem, vem Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando, amor Você vai me amar Ah, flor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Mais uma vez Flor Tá bom, vem Oh, oh Oh, oh Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só falta você Dançando, dançando, dançando Dan name v simulation Dançando, dançando Dan, dan, dan temperamento Dance comigo Foi, foi, foi A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cabeça Cinturinha A mão na cabeça Cabecinha A mão na cabeça A mão se vira dançando, dançando, dançando Como se fosse um mar, eu deixo me levar Com ritmo me consome, viver meu abdômen Não pare de bailar, sem tensa de impressão E se a sensualidade na batida tá cantando Dançando, dançando, dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, dançando Dançando, dançando A mão na cabeça Vai, vai, vai A mão na cabeça Cabecinha A mão na cintura Cintura A mão na cintura Cintura A mão na cintura Cintura A mão na cabeça Não pare de bailar Cintura 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 Como nasci Dançando Quero viver Dançando 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 Cintura 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 For all we know, we might not get tomorrow Let's do it tonight Can't let me see, oh I can't believe Nothing is enough, tell my best Let's do it tonight I want you tonight, I want you to see Grab somebody sexy, tell them hey Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Give me everything tonight Reach for the stars And if you don't grab them, at least you'll fall on top of the world Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl What I'm involved with is deeper than the nations, baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Put it on my life, baby I'll make it feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Dallas Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Tonight And I might take you home with me if I could Tonight And baby, I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight I want all of you tonight Give me everything tonight Give me everything tonight For all we know We might not get tomorrow Let's do it tonight I want you tonight I want you tonight I want you to stay I want you to stay I want you to stay I want you to stay